OU! OU! Nice! Uma vila de Sport IECK! É Factory! É Factory! Rapaz! Um bom drop! Não acredito! OU! NÃO É! NÃO ACREDITO! Apera... A minha primeira faca! A minha primeira faca! Rapaz! a minha primeira faca mano na vida não acredito não vai ser no youtube entro não vai ser na twitch como é que é meus putos com vocês é bom rafa saquei a minha primeira faca mano na história aos berros primeiro saquei esta a capa a bocado 140 paus nada mal é de metade do valor que eu gostei ea vou começar a jogar se essa outra vez temos formarem uma comunidade mano eu preciso de uma equipe eu não tenho equipa para jogar se essa agora tem que ser sempre os mesmos 5 temos que criar aí cinco gás para jogarmos isto o rafa é péssimo não pode ser o rafa senão eu vou para silver 2 e temos que criar uma equipa aí forte para jogarmos cs o serpant ainda joga sem é que imagina o serpant quando vai jogar boé bem mano eu não vou sempre dizer que eu não jogo um eu eu devo ter eu devo jogar tanto como um dmg no máximo talvez nem isso os dmg se calhar hoje em dia estão boé bons é mas e a rafa olha a faca que sei quem butterfly bro e aí imagina é tipo das piores butterflies senão a pior a pior não deve ser mas quase pior mesmo assim quanto é que disseram que vale 800 paus e já compensou o gastar mas gastei 300 paus só faca vale tipo quase um capa e a capa 140 você ainda faltam duas caixas ainda pode sair para aí e aí e o rafa tá a combinar com a faca completamente acho que eu acho conseguindo última faca última caixa o rafa a última garrafa o rafa vai sacar outra faca agora tu vai raiva eu estou bem a parvo como é que sacamos uma faca a quantidade e nunca saquei mano o que tem a visão que eu já fiz case openings tipo 300 caixas 200 caixas nunca saiu uma faca mano ridículo acho que foi o primeiro case opening que eu tive fiz profit foi este foi hoje sete anos depois é um sinal é mesmo sinal e é voa tatuar não vou man eu tenho a diábel blais tatuada daí uma dinheiro plato tenha essa merda que tá tá mano saquei uma faca eu pai lembra-se daquele jogo que eu te disse e onde eu tinha aquele inventário que é a minha maior bad trip da vida sabes? isso é que é uma faca, é a minha primeira faca na vida há bocado não, não, no jogo mesmo no meu pausa, olhei entende? anda cá, vou-te explicar estás de boxers? está sempre de boxers o pai vai estar sempre de boxers o que vale é que tem as calças ao pé? comprou luvas castanhas achas, mano? ah, mas estás a jogar? não, eu estava a jogar mas eu estive a abrir caixas no jogo mas pagas para abrir as caixas? pagas 2 euros e tal, pela caixa mais 2 euros e tal para abris eu abri 60 gastei 300 paus mas saiu uma, esta arma que vale 140 paus e esta faca que é quase 1000 paus deve ser, mas mano primeira vez na vida que saiu uma faca já abri 200, 300 caixas em live e nunca me tinha saído nada é sério? é, é e é das melhores facas tipo em termos de faca, faca é melhor mas não é melhor skin para a faca está vendo? então anda ainda bem? como é? já, foi muito bom foi muito bom estava a jogar? era? não, estava só a abrir agora estava a jogar a experimentar a faca o Paiva está mesmo à toa o Paiva era um quinhense eu queria-vos mostrar o hambúrguer que o Paiva está a comer agora mas, eu pensei que estavas a dormir já, mano não, mano estou com fome e o Paiva está a comer mais o pessoal está a dizer o Paiva percebeu zero do que disseste não, não, percebi, mano eu já expliquei ao Paiva da outra vez a faca custava quanto? a faca custa mano, eu ainda não consegui ver mas o pessoal disse 900 paus por volta disso era lindo agora ele valeu 9 euros e o pessoal está a jogar não há não há nenhuma faca que valha 9 euros nenhuma muito menos butterflies mas o mais barato deve ser tipo 600 paus paio uma vaga a butterfly mais barata já paio ora o pessoal está a dizer realisticamente 849 euros está a descer já, mano mais 150 da capa faturámos 1000 paus gastámos 300 faturámos 1000 foi bom foi bom probabilidade 0.03 de 6 faca bro já, eu sei mas foi uma sem dúvida peraí, eu vou ainda temos aqui ainda temos aqui duas caixas eu vou comprar aqui estas duas caixas são duas caixas que estão aqui a boi tempo no meu inventário temos duas caixas aqui a boi tempo no meu inventário vamos abri-la estamos a cagar uma está comprada e uma clutch case clutch case bro clutch case é a capacidade das piores caixas de sempre mas já ok, bora temos uma clutch case e uma fracture case a quem vendeste a maior parte do teu inventário vendi muitos muito dele ao Rofl mano, mas o último que foi o gajo que eu vendi o MyBipower a última Dragon Lore essas se nós voltámos agora ao CS mano, se vocês me arranjaram uma equipa fixe para CS mas uma equipa para nós irmos subindo juntos, mano porque eu neste momento estou uma merda eu não estou bom eu não quero começar a jogar com Supremos não faz sentido, certo? mas se arranjámos uma boa equipa sou gajo de voltar mesmo a jogar cedo CSG Star Trek e temos uma clutch case dá-me lá umas luvas boy, eu nunca tive umas luvas na vida nunca tive luvas ó, eu vi vermelho também é uma essa é mas é ok temos trade-ups, né? depois vamos dar uns trade-ups a nossa Butterfly Rustcoat ah, rapaz a primeira faca que eu saquei na vida ahn isto é merda para bots estou estou morrendo para bots rapazes mas já muito bom acho que não vou vender já, mano só por ter sido a primeira faca da história imagina é para usá-la não sei se é para usá-la também, né? não sei se é para usarmos mas usa mesmo é para usar a Butterfly deixamos só matar os bots agora estou chateado está tudo bem aqui então está tudo bem aqui para verem o que eu vou matar bots Butterfly é sempre vibe sem dúvida comprou-me as luvas mano a partir de agora eu acho que não compro skins eu no máximo vou comprar uma Dragon Lore e uma Howl e o resto é só o seu sacar skins eu quero começar a ter que as openings semanais portanto que as openings semanais